Escolas públicas e assentamentos rurais receberam computadores que estavam sem uso na administração federal. O projeto do Ministério das Comunicações quer levar a inclusão digital ao interior do país. Um novo lote chegou ao Rio Grande do Norte. Lá em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, a educação ganhou novos aliados. O município foi um dos beneficiados por um dos programas do Ministério das Comunicações e recebeu computadores para auxiliarem nos estudos de cerca de 600 estudantes do local. Será um trabalho eficiente e ajudará bastante na recuperação da aprendizagem que foi prejudicada pela pandemia da Covid-19. Mais de 5 mil computadores como esses foram doados pelo governo federal a escolas públicas e assentamentos rurais em diversos municípios do país. A expectativa é que outros 4.200 computadores sejam entregues ainda esse ano. Essas máquinas estavam subutilizadas em repartições públicas e passaram por uma reforma antes de serem entregues aos novos endereços. O Ministério das Comunicações estabelece convênios com centros de recondicionamento de computadores. Esses centros aproveitam partes de computadores não utilizados pela administração pública e criam um novo computador. Esse é o computador que é doado. 100 computadores foram doados ao Rio Grande do Norte. 60 deles seguem para escolas públicas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Mais de um milhão de alunos de baixa renda em três cidades do estado serão beneficiados. Os outros 40 computadores já seguiram para assentamentos rurais e vão ajudar mais de 260 famílias. O programa UFI Brasil é o carro-chefe do Ministério das Comunicações. Já instalou mais de 13.200 pontos em todo o país, sendo desses 13.200, 9.700 escolas atendendo a mais de 2 milhões e meio de estudantes.